E aí seus alienígenas, beleza? Will's aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal E bom rapaziada, de volta aqui na Lenda da Criatura hoje Eu e a Maria sozinhos, dá um salve aí Maria Rapaziada, é o seguinte mano, o tempo tá chuvoso mano, tá meio estranho Cara, tá com uns raios aí muito doido E velho, eu não sei se é por causa da criatura que voltou a morar aqui né Maria Ou se é porque a gente pegou um dia ruim mesmo pessoal Tá frio pra caramba e vai ser tenso mano Hoje a gravação vai ser difícil Então já deixa o like aí, se inscreve no nosso canal tá Se inscreve no canal da Maria, tá aí na descrição E mano, peço pra vocês comentarem aí no vídeo Porque o seu comentário é muito importante E lembrando, ao sábado e ao domingo temos dois vídeos apenas, certo? E durante a semana voltamos aos horários normais de vídeos Três vídeos por dia, certo? Então sem muita enrolação, bora entrar lá pra Lenda Hoje voltamos aqui pra vir atrás da criatura né Que expulsou o Pitu e a Judite E mano, infelizmente a gente vai ter que fazer alguma coisa Porque a criatura deve estar atrás do Renato Garcia também E é outra situação complicada né velho Porque voltou a história tudo de novo ó Parece que tá ouvindo um grito Então é isso rapaziada, sem muita enrolação, bora pro vídeo É nóis e vamo nessa Nessa então rapaziada, o Matheus chegou aqui agora E velho, ô Matheus É o seguinte mano, hoje a gente veio aqui atrás da criatura Hoje não tá um dos melhores tempos, como vocês podem ver E... Cara, vai ser complicado mano Hoje eu vim tudo camuflado Porque eu vou fazer uma estratégica Muito complicada Hoje eu vou tentar acertar a criatura com uma pancada Tá ligado? Você não viu nada do que é frio, fala pra ela aqui Ah, é verdade Frio? Frio você não viu que nós passou aquele dia lá na estrada amaldiçoada Lá que nós se atolamos Nossa senhora, não quero nem lembrar Cuidado aí, que deve estar uma escorregação isso aí Não vai não Maria O que? Pera aí O que que foi? Vai na mão Uh, que nojo Por que que me deu arma? É, você é a única que tá com a mão livre aí Se atira, aí eu que me laço Eu também tô com arma aqui Por precaução Mas vai ficar aqui na minha cinta Nossa senhora Que cheiro é esse? É da aranha que eu matei Acho que não é não É sim Que bom esse cheiro ruim Caralho Ela explodiu Nossa, que cheiro ruim da pele Vai na frente Marinho, você tá armado Rapaziada Nossa senhora, cara Que cheiro ruim Cheiro muito forte, irmão Pessoal, eu acho que é Não, da criatura Cheiro de enxofre Tá sentindo? Cheiro de enxofre mesmo Cheiro de enxofre, rapaziada E eu não tô zoando Enxofre é quando A criatura tenta Experimentar Eu acho que é lá pro rio, hein Não é, não tá vindo cheiro subindo do rio Tá vindo da criatura Nossa senhora, cara Não vou conseguir não Vou ter que pôr um negócio no nariz Não tá vindo cheiro de rio Mateus Já tá dado, cara Tá podre Que cheiro ruim Pessoal Deixa o like aí Se inscreve, mano Hoje a gente voltou aqui com frio Parece que aqui dentro Não tá nem chuviscando Gente, por que que aqui dentro tá quente? Também tô entrando Gente, do nada aqui dentro Aqui dentro tá quente Tá quente Nem vento tem aqui dentro Realmente não tem Deu até calor, ó Meu Que estranho Agora isso foi bem estranho Cara, ó Chegou a arrepiar aqui, mano Então Olha o barulhinho Ui, arrepiou até o cabelo, mano Ó Olha aqui Filma aqui meu braço Pra você ver que não tô zoando, ó Tá arrepiado, velho Olha aí Olha o cheiro O cheiro aumenta aqui, ó O cheiro aumenta O cheiro aumenta Sabe que tem alguma carniça aqui Que ela matou? Não sei Vamos tirar essa dúvida agora? Só pode ser Pessoal, cuidado Ó, vamos Quem tá com arma aí? Você? A Maria Maria, então vamos Vem comigo Olha a direita Olha a esquerda aí Que eu olho a direita Fechou? Ó A garrafa de vinho do Pitou Tá aqui Foi embora mesmo, né, viado? Hein? Cara Irmão do céu Parece que eu tô ouvindo Barulho lá em cima Você quer tentar subir lá? Hã? Oi Que isso? Escutou? Escutei Foi morcego Oi, meu Deus do céu Olha isso O que que essa lanterna Tá dando pitir já? Cuidado com formiga aí, viu Maria? Nossa, nem vi Tá a gente de formiga Pessoal, ó Tá muito estranho Esse clima aqui, cara Oi? Oxi Isso aí não tinha não, hein Que que é isso aí? Olha o chão aqui Como é que é, tá vendo? A minha lanterna Tá dando um IPT, viu? Olha o chão da casa O que que é isso? Ei, não fica distraindo, não Pode tá parado aqui, não Ó, rapaziada Fica atento aí Ô, você reparou Que essa fita aqui voltou? Eu vi Eu vi mesmo Tá amarrado certinho Olha aqui Eu vi Amarraram isso aí Amarraram de novo Gente Tá muito estranho, cara Você reparou que o clima tá A sensação ficou assim O clima tá muito estranho aqui Lá fora tá um vento E aqui não tá o vento E aqui tá quente, né? É inacreditável isso É inacreditável Tá vendo que o cheiro parou? O molde ali, ó Hum, que cheiro estranho aqui, ó Caiu ele, caiu Ô, e essa tinta ali? Qual tinta? Ó, cheio de garrafa aqui Ó, então, rapaziada É o seguinte Presta atenção no que eu vou falar aqui agora Tá estranha a sensação térmica, né? O que a gente pode fazer aqui? Provavelmente deve ser coisa do portal da criatura Ou Provavelmente deve ter sido Aquele palhaço que se transformou em criatura, tá ligado? O tome, né? É, o tome Vamos ficar atentos a qualquer movimentação Qualquer barulho Nossa, olha aqui Ih Cara Ih, que susto Ai, aranha gigante aqui do meu lado Olha, tá escalando a parede Eita, meu Deus Tá ardendo o nariz, Mani? Mano, ele sai da macarão Por quê? Acho que é do cheiro Ó, tem muito mosquito Nossa, arrebentaram o moldem Caiu lá de cima Que quente foi, então? Ó, só o canto de formiga Tá na parede aqui, formiga Voltou o cheiro Ah, ela tá perto, hein? Por que por aí tá queimando? Hein? Cara, tá estranho aqui, rapaziada O clima da criatura, da lenda Em si Tá bem estranho Bem Mano, tá muito estranho Não tá normal isso aqui Pô, tem um pedaço de madeira aqui, velho Bem de baixo aqui, ó Ah, não Ó, ela tá passando mal Você sai de fora, então Ó, você ouviu Vamos sair daqui Quem te ouviu? Quem foi? Você ouviu? Você não? Não Eu tô olhando aqui pra cima Fez um barulho no ar que eu apontei Foi lá em cima Você ouviu? Eu ouvi Maria tá passando mal Ó Foi aqui Foi você, Maria? Tá bom, só Eu tô nem gostando Ô, tá fazendo barulho aqui em cima Será que tem alguém em cima? Duas vezes, cara Eu não tô metado Maria, você tá bem? Ah, estranho Ô, o que que a Maria tem, Matheus? Rapaziada, a Maria tá muito estranha Maria, você quer sair da lenda? Não Se você não tiver se sentindo bem, pode falar, tá? O que que é que você tá sentindo? Eu tô achando que eu quero subir em cima pra ver, ó Você tem certeza? Ó Tá vendo que o cheiro tá forte mesmo? Não é brincadeira É um cheiro de... Um cheiro... Sei lá, parece que vem no cérebro, assim Um cheiro de coisa verde Quer tomar uma água que eu trouxe? Depois eu tomo Se você não tiver bem, eu trouxe água Veio A hora que eu tava apontado assim, ó Matheus, eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou subir aqui por fora Antes de... Toma cuidado, pelo amor de Deus Hoje eu vou fazer loucura Hoje eu vou fazer loucura Não faz coisa aqui pra machucar Ilumina aí, rapaziada Ilumina aqui, Maria Nossa, tanto de... Segura aí Será que eu não consegui, mano? Não sei, viado Você quer que eu olhe lá por dentro? Por aqui também Você vai se machucar Você vai se machucar Deixa eu olhar lá primeiro Oi, que menino doido Jesus Cristo Bicho piruleta Aqui, tá vindo o cheiro daqui Agora é sério Ó o barulho Escuta Ó o cheiro Sente Ai, cuidado pra não bater a cabeça aqui Essa árvore parece que entortou Ela entortou mesmo Porque ela dava lá direto na janela, ó Ó o tempo, como é que tá, mano Todo preto Nossa, que carniça Olha, tá sentindo dor? Nossa, que carniça É, mas é isso que tava dizendo Olha, você mexeu em alguma coisa em cima, mano Gente do céu O Will é louco estar lá em cima Desce daí Vamos analisar lá dentro Vamos ver o que tem lá dentro Hein, rapaziada Eu vou entrar ali dentro Por aqui Ai, mano, esse também tá ardendo Meu, pessoal Ai, passei na urtiga Ferrou Vou me coçar tudo Na urtiga Vou dar um tiro aqui dentro Cadê o seu? Que? Olha, tem urtiga aqui em mim, velho Sai daí então, meu Deus Tem mesmo, mas tá fazendo barulho aí Tá na toca dela aí Tá merda Só eu tô vendo consciência aqui nesse lugar Calma, Maria Já tá vendo Eu, olha, eu vou entrar aqui dentro É melhor não, você não passa aí não, velho Vem, calma aí Você não passa aí Você não vai passar aí Maria, chega perto Não fica longe não Fica longe Que isso? Cadê? Eles esmaiam ali em cima Eles esmaiam ali em cima Eles esmaiam aqui em cima Eu não sei subir Eu não sei subir por aqui Vai e agora? Eu vou subir por onde agora? Eu não sei subir por aqui Ô, Will Ô, Will Olha o cheiro Puta merda E agora? E agora? Não, pera aí, pera aí, velho Eu vou ter que tomar um jeito de subir lá Tem que dar o celular pra não segurar? Peguei Ai 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 Will Eu tô falando que aqui Vai lá, Matheus Sai daí, Will Sai daí, Will Entrou algum negócio em mim Ah 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 Já falei Ah, não Não vai fazer não O que aconteceu? Eu sei lá Entrou um negócio em mim Tem algum bagulho lá dentro Deixa eu ver, mano Ai, minhas costas, velho Eu vou entrar lá Nossa, então eu quero minhas costas Gente do céu Ai Ai, minhas costas, cara Nossa, viado Filma aí, mano Você não machucou minhas costas aí Na moral Vem aí, cara Nossa, olha Ai Mas não tem mais aqui, não Machucou aqui, ó Puta merda Falei Pra não subir lá Olha na bunda Ô, eu tenho que ver Que tem que ir em cima Degrava aqui Você não vai querer subir lá em cima Não, eu vou subir aqui em cima Não, mas antes Deixa eu dar um tiro, então Se não Lá, lá Tampa o olho Tampa o ouvido aí Ai, meu Deus do céu Vai dar merda E lá da mãe Não, não, não Hoje eu vou ficar surto Acertei, tá no teto Vou ficar surto Chega Vai, vai Quer subir agora, pode subir Calma aí Tá Apaga a lanternaia Meu Deus do céu Vai dar merda isso aqui hoje Mano do céu O que aconteceu comigo, Maria Ah, vou saber agora Eu sou vidente Ai, minhas costas, velho Eu falei, eu avisei Mas ninguém me escuta Nossa, Matheus Toma cuidado, mano Por favor Vai lá, vai ponto lá Vai ser uma lascacinha Certeza Ô Caralho Nossa, o dinheiro tá vindo aqui Tá vindo aí Eu falei pra você Por isso que eu tava doido Ai, o que que eu pensei aqui Peraí, deixa eu mergulhar aqui Quer um pedaço de madeira aí Pra tacar na... Se tiver uma criatura aí Não consigo ver nada aqui Ai, eu preciso de água, minha boca Ah, mas espera A água só tem lá fora Matheus, vamos embora logo, cara Já tô começando a me... Eu já falei que era a hora de ir embora Tá ficando agoniado Olha, eu tô suando Igual uma hora de guardar aqui Por que 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 tá o calor do caramba? Tá o calor do caramba aqui dentro Rapaziada, a hora que a gente sair lá fora Eu vou mostrar pra vocês A hora de sair lá fora Pra vocês verem Como que tá lá fora Ô, Matheus Cuidado aí, velho Ai, ô, caralho Que que foi, viado? Cuidado aí, eu peguei e puxei Ai, meu Will, pega Segura aí, eu te peguei Ai, nunca Ai, tá caindo bagulho no meu zé Ô, cara, escuta Eu falei Escuta Ai, Will, oi, Will Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, ai Vou subir Ai, tá caindo bagulho no meu zé Ai, Will Matheus Ele acabou embora, cara Matheus Gente, eu falei que a da merda é isso Escuta, escuta, escuta Ai, Matheus Fica dando tiro Parou, sossegou É, sossegou e o Matheus Calma, vou pegar, vou pegar, vou pegar O que que aconteceu aqui? Matheus, tá bem? O que é isso aqui? Ilumina aqui Segura essa pistola Ele fica com essa pistola Matheus Você já tá com as costas machucadas Você já tá subindo Ai, não tem ninguém aqui, cara Juro Ô, Matheus, cadê você? Nossa Senhora Misericórdia, Maria O que? Ajuda Ajuda O que que foi? Ajuda, ajuda, ajuda Pelo amor de Deus Ai, caiu a pistola Boa arma, caramba Dá, Matheus É daqui que tá vindo o cheiro mesmo Cadê ele que tá em cima? Misericórdia, cara Matheus Pelo amor de Deus, cara Ai, caramba Olha, é daqui que tá vindo o cheiro Não cai em cima de mim Mano, o Matheus tá tudo sangrando Aí, Matheus Matheus Acorda, velho Acorda, mano Ô Segura a lanterna dele aí Põe no chão, cara Põe no chão, Maria Põe na perna dele Eu sabia Ô, Matheus Acorda, viado Eu sabia Acorda, mano Cadê a criatura? Ei, você machucou, mano? Olha aqui, sangue na minha mão Tá sangrando? É, tá Que que é isso aí? Sangue de onde? É lá, tipo, sangue da mão Ô, meu pai Tira ele daí Daí da mão Vem, viado Ela fugiu na mão Olha, tua cabeça aí Cheio de sujeira Ok, gente Vai sair de novo Passa a mão Passa a mão Tá, mas ela fugiu por onde? Ela passou pelo buraco Como que ela passou? Ela escalou a parede aqui Meu Deus do céu Maria, cuidado Cuidado sozinha aí fora, mano Ai Ai Ai, meus olhos Tô Agora vamos sair daqui logo Vai atrás de criatura nenhuma não Vambora Meu Deus do céu, cara Vai ser um monte de ser besta atrás de criatura Irmão do céu Matheus Matheus Eu não preciso de água Adile ele aí, caramba Matheus, eu preciso de água, senão eu vou desmaiar também Matheus, vem Gente, não desespera não, porque eu já tô coisando aqui Ai, misericórdia, cara Ó o vento aqui fora agora Escuta Qual foi, Matheus? Ó, Matheus, pula aí Vira, pelo amor de Deus, cara Eu tô sentindo barulho ali, Maria É vento? Não é Caraca Ô, aqui dentro tá muito quente Eu não sei o que tá acontecendo Você abre um portal aqui, tranca a noz aqui dentro Ferrou Senta Ai, Matheus, tudo sujo, minha Nossa Senhora Pô, minhas costas pararam de doer Ô, seu Matheus, é puro sangue Eu tô falando, velho Sai daí, Matheus Sai daí Vai, Matheus Sai daí, calma, bicho Vai, vai pra fora Meu Deus, cara Eu sabia que ia dar ruim Cacilda, velho Olha isso, o que que fez com o nosso amigo Ô, vamos pra lá, vamos lá pra fora Ô, meu Deus do céu Vamos lá fora tomar uma água Pelo amor de Deus, Matheus Nossa Senhora Eu sabia, sabia Minha Nossa Senhora Ô, Maria Cara, eu acho que tá pior a situação aqui da lenda A criatura falou alguma coisa, Matheus Ai, que pariu Você viu ela? Como que ela tá? Do mesmo jeito? Ela tá lá em cima Voltou? Vambora Escuta Vamos, vamos, vamos Vamos sair daqui Vai, Matheus Anda, anda Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai cair, Matheus Vai devagar, rapaz Devagar, mano Não precisa ter pressa Vou pegar uma água ali Eu não sei o que que eu falo Eu tô até gago Gaguejando Gente, eu sabia Eu sabia que ia dar ruim Mas ninguém me escuta Matheus, você tá bem, mano? Eu vou pegar a água pra você Segura aí a câmera Segura a câmera Olha aí pra você ver o tempo Como é que tá Segura a câmera aí, viado Segura a câmera aqui, cara Olha o vento Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui Ô, Matheus, vamos tomar água ali Calma aí E vou ajudar o Matheus aqui Porque é negócio Vamos pegar a água ali, pelo amor de Deus Segura aí a câmera Segura aqui a câmera Deixa um like e se inscreva no meu canal Rapaziada, eu vou pegar uma água ali, mano Caraca, meu Deus do céu, velho Ai, o que que tem aqui? Meu colete Água Matheus, você tá de boa? Hein, viado Tomar água aqui, mano Tomar água, hein? Ai, quer tomar água, Maria A minha boca secou duas vezes, viado Olha a situação dele Bebendo, bicho Bebe certo aí Olha Meu Deus do céu Vamos levar ele no médico, sei lá Vou, né, levar ele pro médico agora Ô, Matheus, mas você tá bem? Ô, o que que aconteceu? Atacou você Cabeça pra cima Cacilda, velho Ô, por isso que eu falo Não dá pra voltar aqui, mãe, não Mas você insiste em voltar? Não, né Voltou aqui pra ver se atrás da criatura Se tava de boa, mano Rapaziada, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano É, vamos cuidar do Matheus Que é o mais importante aqui O nosso membro da equipe Porque senão a gente não consegue mais gravar vídeo pra vocês Fechou? Tamo junto aí Até o próximo vídeo E É, eu volto aí com mais notícias do Matheus Na comunidade aí Fechou? E no Instagram também, rapaziada Tamo junto aí É, graças a Deus aí Tamo vivo, né E foi por pouco É nóis E é, graças a Deus E é, graças a Deus E é, graças a Deus E é, graças a Deus